Música Se soltar e esclarecer, por favor Daria pouco eu mesmo, nem o buscão E dois, um, se desmancha, por favor Busca, preto Você é feito, me acho Vejo meu peito em pedaço Também aprende o atalho Busca, preto Com seu alto ouvido Meu castelo tão bonito Você tem que esmoronar Música Meu Deus do céu Não diga que isso é mentira Sem poder dar e me esclareça, por favor Daria pouco eu mesmo, nem o buscão E os dois, um, se desmanchando de amor Busca, preto Busca, preto Você é feito, me acho Bem do meu peito em pedaço Também aprende o atalho Também aprende o atalho Busca, preto Com seu alto ouvido Com seu alto ouvido Meu castelo tão bonito Você tem que esmoronar Música Música